Oi minhas belas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje eu trago para vocês produtinhos favoritos da marca Ruby Rose. Sim, eu vou falar para você quais são os meus produtos favoritos da marca da Ruby Rose. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já presta para vocês deixar o seu like aqui para mim, se inscrever aqui no canal e também ativar os sininhos. Assim vocês não perdem nenhuma notificação dos meus vídeos, fechou? Então chega de falar e vamos lá para o vídeo. Esse vídeo aqui tem participação de duas amigas minhas, que é a Vivi do canal Blog Mania de Vivis e a Marina do Testado é provado por Marina. Claro que vocês já ouviram falar delas, né? Que vocês já conhecem, mas quem não conhece, vou deixar o link delas aqui, do canal delas. Então assim que vocês assistirem o meu, passa lá no canal delas também, que elas também estão falando quais são os produtinhos favoritos da Ruby Rose, tá? Então passa lá também, fechou? Então bora lá, gente. Eu trouxe aqui, eu não tenho tantos produtos da Ruby Rose, mas eu tenho uns produtinhos bastante. Deu para entender? Não, né? Nem eu. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui pelos produtos da pele. Então o primeiro produtinho assim de pele, que eu estou apaixonada, que tem pouco tempo até que eu adquiri ele, que eu estou usando, mas eu estou simplesmente apaixonada e estou querendo levar ele para a minha vida, assim, para o resto da vida agora, porque é um produtinho muito bom, que são esses lencinhos demaquilantes da Ruby Rose. Gente, eu tenho essa versãozinha aqui, que é rosinha. Ele tem 25 unidades, tá? E o lenço dele é bem grandão, tira toda a maquiagem do seu rosto e ele também... E ele também ajuda a limpar, hidratar e tonificar a sua pele. Então ele é muito bom, tá? E eu paguei nele, gente, R$9,00 e eu comprei esse produtinho aqui na lojinha da Marina, no Instagram dela da lojinha. Então, para quem quiser ir lá conhecer a lojinha dela, eu vou deixar linkado aqui o Instagram dela também para vocês conferirem a lojinha dela, tá? Só tem produtinho Mara lá. Então eu paguei R$9,00, achei super baratinho, porque aqui na minha cidade eu acho ele por R$17,00, R$15,00. Eu acho bem barato, bem caro. Então, por R$9,00, cara, é vida. Eu vou ser sincera que eu estou economizando bastante, porque eu estou com uma dó de usar e ele tem um cheirinho muito bom, tá, gente? Então eu recomendo bastante para vocês. O meu segundo favoritinho, favorito para pele é o meu pó compacto aqui, ó, esse daqui. Esse daqui é minha cor P6,16, tá? Para quem quiser saber. E é assim, gente, eu amo esse pó, porque ele é bem fininho, deixa a pele bem veludada, tá bom? E eu estou gostando bastante dele. E eu paguei nele R$10,50 ou R$10,90, alguma coisa assim. Então eu recomendo bastante para vocês. Eu quero até comprar um outro com um tom mais claro para fazer aqui o truquezinho para iluminar abaixo das olheiras. Também de pele, eu estou usando muito, enfim, virou o meu favorito, que ele já está assim mais que a metade, que é esse meu corretivo Naked Skin da Ruby Rose. Essa cor que eu peguei é L3, mas ela é um tom mais claro que eu já peguei para fazer o truque de iluminação mesmo. E, gente, eu paguei nele acho que R$9,00 e eu recomendo muito para vocês, porque ele é baratinho, ele é muito bom, o acabamento dele é muito gostoso, é muito bom mesmo. Diz aqui que ele é de alta cobertura, mas se você aplicar uma camada só, ele fica de leve cobertura. Duas camadas, ele fica até duas... de duas camadas, ele fica até alta cobertura, sabe? Então eu recomendo bastante para vocês, super fácil de espalhar, super fácil de esfumar. Então, ó, aprovadíssimo. E também de corretivo, é a minha paletinha de 12 cores de corretivo profissional. Cara, quem quiser também, tem resenha dela no canal explicando tudo direitinho para vocês, mostrando o swatch, tá? Mas eu paguei nessa daqui, acho que foi uns R$24,00, se eu não me engano, tá? Ó, ela é desse jeitinho aqui, essa aqui que eu tenho é a 01, tá? É a cor 1 e ela vem até com esse clarinho que é o iluminador e essas cores aqui, ó. Então, recomendo bastante para vocês também, tá? E ela é super baratinha também. Quem quiser alguma resenha específica desses produtos, pode ir lá no meu Instagram, que eu vou deixar passando aqui para vocês, que lá eu sempre faço resenha dos meus produtos antes de vir aqui para o canal, tá? Então lá tem a resenha e suor de foto de pertinho de todos esses meus produtos, fechou? Bom, gente, indo para as sobrancelhas. O único produtinho de sobrancelhas que eu tenho dele é esse trio aqui de três cores, tá? Que é um tomzinho... caiu meu pincelzinho, mas ele vem um pincelzinho chanfrado. Tem um espelhinho aqui e tem três cores. É um preto, um marrom mais escuro, que é o que eu uso, e um marrom mais claro. As cores são super pigmentadas, ó, são muito pigmentadas. E eu paguei nesse daqui R$13,90. Achei super baratinho também. Eu achei super baratinho e, tipo, eu estou usando bastante. E é super fácil também de espalhar na sobrancelha e de esfumar, então recomendo, tá? Indo para olhos, eu tenho aqui o meu cajal da Ruby Rose, que é um lápis preto cajal. Esse aqui é a cor 01. Gente, eu uso muito esse lápis cajal. E eu paguei nele, acho que foi R$2,50 a R$3,00, se eu não me engano também. Uma faixa assim. E ele é super pretinho. Ele pode usar como delineador, como base de sombra, como tudo, gente. E ele é muito bom. Eu já comprei esse aqui, é o meu segundo lapisinho, que eu já acabei com um todinho. E eu recomendo bastante para vocês. De olhos também, a única paletinha que eu tenho da Ruby Rose, que eu mais uso, são essas duas minhas paletinhas aqui, ó. Que elas são dessas cores. Todas as duas são bem cintilantes, tá? E são bem baratinhas. Eu paguei uma faixa também de R$2,50 a R$3,00 em cada. Então, eu tenho essa de tons marrons e branco e preto. E essa aqui que é bem mais colorida, tá? Elas são bem cintilantes. São bem cintilantes e são bem pigmentadas, ó. São bem pigmentadas mesmo. E assim, eu uso bastante. Eu estou até usando essa aqui, essa de tons marrons. Então, ó, elas são bem cintilantes e eu gosto bastante delas, tá? São super fáceis de esfumar, de espalhar. Dá para você usar a branquinha aqui, ó, na linha, no cantinho externo. Então, eu recomendo bastante para vocês. E por fim, para lábios, que são os meus batons. Eu tenho os batons, assim, da marca Embala, que são os mate, né? Que eles lançaram ano passado e tals. Esse daqui é a cor 236, que é o bombástico aí, né? Que todo mundo quer. São super pigmentados. E para quem quiser também, já tem resenha no canal e lá no Instagram falando desses batons. E eu também tenho um Embala, que é metalizado. Esse daqui é o 33, que é um vermelhão bem metalizado, bem brilhoso. E eu gosto bastante. E no verão, eu gosto muito de usar os meus batons cremosos da marca, ó. Olha só que fofa a estampa. São os... Foi os primeiros batons que eu comprei da marca, bem cremosinho. Esses aqui, cremosos, eu paguei R$2,00 neles. E esse aqui eu paguei uns R$5,00, R$5,50 mais ou menos, tá? Então, também bem baratinho. Esse aqui é a cor 13 e ele já é bem cremoso. Você pode ver que ele é bem cremosinho. Então, eu recomendo bastante para vocês os batons também. Tanto os Embala, tanto os Emates, como os líquidos. Eu estou doida com os líquidos, ainda não comprei. Mas é isso daí, gente. Bom, os meus produtinhos favoritos da marca são esses produtos. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado, tá bom? Não se esqueça de ir lá no canal das meninas e conferir também quais são os favoritos que ela mostrou lá no canal dela. E é isso. Um mega beijo para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! But I, I, I don't care Cause I know It's your air Tchau, tchau.